Bom pessoal, tudo bem? Vamos questionar essa série aqui da imperfeição, a pureza Então Dhruvam Maharaj, ele porque ele estava imperfeito tudo isso que ele fez foi devido a ira das palavras cortantes de sua madrasta ele foi para a floresta tudo isso, ele estava irado e aí ele encontrou toda essa austeridade, seguiu os conselhos de Nardamuni e ele encontrou com a suprema personalidade de Deus, imagina, face a face assim aí quando o Sr. Vishnu tocou na cabeça dele ele começa a glorificar ele tornou-se uma pessoa versada devido à influência do Sr. Vishnu ele começou a glorificar o Sr. Vishnu com palavras incríveis, altas filosofias é um menino, cinco anos mas porque ele foi tocado pelo Sr. Vishnu ele começa a glorificar o Sr. Vishnu com conhecimento perfeito das conclusões dos chastras então aí o Sr. Vishnu vai falar para ele eu estou muito satisfeito com você e também com suas orações e eu conheço os seus desejos dentro do seu coração ele sabia que o Dr. Dhruvam Maharaj quando falou ele queria um reino maior que tudo do avô dele ele falou assim, olha embora o seu desejo seja muito difícil satisfazer, eu vou satisfazer você você vai governar o refugiente planeta chamado estrela polar quando você vai governar esse mundo por milhares de anos foi uma e outra era que as pessoas viviam milhares de anos viviam cem mil anos na Sata Yuga isso você vai governar a Terra, esse planeta por trinta e seis mil anos e depois disso você vai na hora da morte vai pensar em mim e você vai voltar para esse planeta que é um planeta espiritual dentro do mundo material a estrela polar que é um planeta dentro do mundo material também é a morada do Sr. Vishnu quando tudo aqui é aniquilado esse lugar não é aniquilado e todas as galáxias tudo gira em torno dessa estrela polar muito impressionante então o Sr. Vishnu falou assim você vai governar esse planeta que é um planeta eterno é a morada, é a minha morada eu vivo nesse lugar então assim e aí e também o Sr. Vishnu previu quando isso tudo vai acontecer no devido tempo o seu pai vai vai renunciar ao reino você vai governar e também vai acontecer uma coisa o seu irmão mais novo o Tama ele um dia vai caçar e vai ser morto vou falar sobre isso e você vai vai fazer tudo isso tudo isso vai acontecer mas você vai ter uma vida muito longa e você nunca vai ficar velho você vai ter os sentidos sempre jovens então você vai poder aproveitar do seu reino assim e governar com toda a sua todo o seu vigor né e aí o Sr. Vishnu dá essas bênçãos e o Dr. Vamaharaj e o Dr. Vamaharaj fica assim puxa que eu fiz né ele estava com vergonha quando o Sr. Vishnu falou com isso o desejo do seu coração o Dr. Vamaharaj ficou com vergonha do Sr. Vishnu e aí aí na realidade essa conversa esse diálogo do Shemadu Bhavra aconteceu é um diálogo entre o grande sábio Maitreya e Vidura né então aí Maitreya fala assim em Dr. Vamaharaj aí ele volta pra casa mas ele não estava satisfeito assim na narrativa né ele fala olha o Dr. Vamaharaj não estava satisfeito aí Vidura fala assim mas como é que é isso né ele ele alcançou a perfeição né ele estava com desejos imateriais né cheio de ira vingativo né ele alcançou a perfeição e ainda depois de governar milhares de anos ele ia voltar pro mundo espiritual né assim assim como é que ele não estava satisfeito então então Vidura fez essa pergunta Maitreya o Maitreya não estou entendendo porque ele não estava satisfeito alcançou a perfeição do serviço emocional alcançou o seu vício apareceu pra ele aí Maitreya fala isso né Dr. Vamaharaj então assim cujo aquele menino né cujo coração fora trespassado pelas palavras aspas de sua madrasta é é estava assim ele quando ele fixou sua mente assim na meta né que eu vou fazer isso eu vou conseguir o reino né quando ele ele entendeu que ele com a maneira falou você tem que adorar a vício né ele partiu pra isso e nada na mente dele ele fala assim ele não esqueceu do mau comportamento dela quando ele estava meditando quando ele fixou a mente a meta dele ele não esqueceu do mau comportamento dela né então e aí todas as bênçãos que ele ganhou dá para o seu vício por causa disso né então ele ficou com vergonha assim então ele chegou assim ó aí fala um mestre famoso né ele assim ele compreendeu que havia desejado cacos de vidro e ele havia é e receberam como recompensa muitos diamantes então seu vício apareceu para ele todas as bênçãos para ele e ele estava buscando cacos de vidro queria vingar queria assim queria esfregar na cara de todo mundo da sua madrasta né que saltou de mão que não deixou ele sentar no colo do pai dele o pai dele não tomou nenhuma atitude ele estava assim vingativo então ele estava buscando cacos de vidro né ele conseguiu com o vício né que pode dar tudo tudo aquilo de bom que ele queria e ele então ele conseguiu ele recebeu como recompensa muitos diamantes porque ele estava com vergonha assim puxa vida né como é que é isso né então a ideia fala assim é somente então a ideia estava falando né que somente após muitos nascimentos né que a pessoa alcança o refúgio dos pés do Lorde Krishna então a matéria está falando que o Dilma pensava assim por que eu não estava satisfeito ele falou assim o que eu alcancei as pessoas grandes sábios alcançam depois de muitos nascimentos alcançam muita austeridade muitas as vidas praticantes emocionais e eu obtive esse resultado em seis meses ele ficou seis meses não é isso é narrei no outro vídeo né com seis meses seu vídeo apareceu pra ele eu obtive esse resultado com seis meses eu obtive o resultado ele falou assim mas porque eu estava pensando diferente do senhor eu caí de minha posição ele considerou porque ele encontrou com o bicho ele podia voltar pro mundo espiritual imediatamente mas como ele tinha desejos materiais né o senhor bicho entendia o desejo do coração dele ele falou assim olha só eu caí de minha posição agora eu vou governar por 36 mil anos então pra ele governar o reino lá do pai dele não era não era uma bênção ele falou poxa vida que bobagem né o que eu desejei todo mundo deseja sair desse mundo material eu desejei ficar nesse mundo encontrar com o seu bicho pra ficar nesse mundo como eu sou tolo por isso que ele fala eu desejei arco de vidro e encontrei com diamantes né assim é aí aí então então ele volta pra casa né e aí o pai dele que na hora da Mune vai no palácio e fala pro pai dele ó seu filho ele tá muito bem tá melhor que você ele ficou assim eu não tava entendendo as palavras de na hora da Mune porque pro pai dele o filho dele tava morto como falam o filho dele saiu com 5 anos de idade pra floresta o mundo era cercado por florestas então naquela época é assim já era me perdi meu filho né me perdi meu filho morreu né então quando ele soube da notícia alguém falou assim olha o Duva tá voltando o mensageiro né ele não acreditou não é possível tá uma coisa errada mas na hora da Mune havia falado pra ele antes também olha o seu filho tá vivo então ele confiava na hora da Mune e ele ficou assim cheio de ansiedade né assim ansioso e sem acreditar que isso é verdade é possível né aí ele aí ele vai assim ele vai ele fica sabendo da notícia que tá vindo ele fica esperando esperando aí numa hora ele não aguenta e vai atrás e vai encontrar com o Duva ele montou nos seus elefantes foi toda uma comitiva ali encontrar com o Duva uma raragem assim assim o pai dele assim fica né assim emocionante aí todos vão encontrar com o Duva os irmãos as madraças tem um encontro dele assim muito emocionante né todo mundo chorando assim porque é tipo assim é como uma pessoa que tá voltando da morte imagina o Duva Maharaj é um menino né de cinco anos vai pra floresta desaparece seis meses ah os animais comeram ele na floresta devoraram ele imagina acabou e aí vai que tá voltando aí eles não acreditaram né e Duva Maharaj tava diferente né ele não era o mesmo que um menininho ele tinha encontrado com o bicho ele tinha se iluminado né ele entendeu tudo que tava acontecendo ali todo mundo percebeu que ele tinha ficado assim diferente né Duva Maharaj tinha ficado assim era outra pessoa e volta todo mundo pro palácio né aí o pai dele assim não sabe o que faz pra agradar o filho dele né e viu que o filho dele tava totalmente absurdo na transcendência o pai dele ficou muito satisfeito né então nós vamos narrar nos próximos vídeos né o que vai acontecer depois disso aí tá bom muito obrigado Rádio Cristiano